Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo trabalhando com a massa corrida. E o que a gente vai fazer? A gente vai colorir ela. Porque no caso, essa parede aqui foi aplicada a essa massa corrida. Essa parede que está atrás de mim. E eu fiz um reparo nesse local aqui, no encanamento. E aí ela já era pintada. E eu não queria pintar toda a parede novamente. Eu não vou pintar a casa por enquanto. E o que eu fiz? Peguei a massa corrida e colori na mesma cor da parede. A cor que já tinha lá em cima. Ela já era pintada. Vocês podem ver que ficou praticamente idêntico. Pouca diferença. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar de uma espátula ou uma colher de pedreiro. E uma desencarnadeira para aplicar. Vamos à massa corrida. Então aqui está a massa corrida e a bisnaga. No caso aquela parede era amarela. E eu vou fazer um reparo ali dentro de um escritório. E vai ser amarelo também. Então essa bisnaga e a massa corrida. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar num tambor para ficar mais fácil. Já tem um pouco ali. E a gente vai colocando aos poucos a bisnaga. Três, quatro gotas. E é só misturar. Preparada, né? E foi necessário colocar um pouquinho de marrom. Isso aqui é um marrom claro. Que não chegou na cor legal. Só com o amarelo. Aí aqui ela já está... Já está na cor. A massa corrida e a bisnaga. E agora... A gente vai aplicar ela. Foi feito um reparo, né? Tive que mexer aqui. Coloquei, estalei um cano. E aí agora a gente vai tentar fazer... Essa cor aqui, né? Até quando for pintar a casa. Para não precisar pintar a parede toda. Pode ver que ficou... Bem mais escuro. Porque está molhada ainda. Ela tem que ficar mais escuro. Agora a gente vai fazer aqui um... Uma secagem. Com o secador de cabelo. Para ver se ficou legalzinha a cor. Aí... Posteriormente é só lixar e... Fica pronto. Nesse caso aqui... Para ficar mais perfeitinho... A gente vai dar uma... Uma segunda de mão depois de seco. Mas por enquanto vamos secar. Ele deu uma acelerada nele na... Na secagem. Com o secador de cabelo. Agora a gente vai... Lixar. Pegar uma lixa bem fina. Um pedacinho pequeno aqui. Então a gente pega a lixa bem fininha. E vai dar... Tirar essas... Essas rebarbas. Pessoal, o serviço está pronto. É... Fiz o lixamento. Sequei um pouco com... O secador de cabelo. Mas não está 100% seco. Ainda está uma diferencinha... Mínima. É... Para que serve esse serviço? É para quando você não tem intenção... De pintar a casa... Agora. Nos dias. Você estragou a parede. Igual aqui eu fiz um... Um reparo. Tive que colocar um cano. Né? Dentro da parede ali. Para fazer uma instalação. Aí o que eu vou fazer? Vou pintar essa parede inteira? Ou a casa? Não. Vou fazer... Esse reparo no local. Tem sido muito útil. Já fiz em vários locais. Na outra parede. Que eu mostrei para vocês anteriormente. Ali na... Na minha varanda. E fiz aqui agora. E sempre tenho feito. De várias cores. Aí... Quero agradecer a vocês. Por ter assistido ao meu vídeo. Qualquer dúvida. Pode perguntar. Não esquece de se inscrever no meu canal. E dar um like. E agora. O resultado final com vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Tá pronta ali a minha parede, né? O serviço é tranquilo. Não esquece de se inscrever no canal. 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 Então, vamos lá.